Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo para vocês, olha gente que bolo maravilhoso, estou trazendo um bolo red velvet com recheio de brigadeiro de cream cheese, maravilhoso. Espero muito que vocês gostem da receitinha de hoje. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já peço para vocês o like. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Então, conto com vocês, conto com o like de vocês, tá bom? Então bora lá para a gente aprender a fazer essa receita maravilhosa dessa massa e desse recheio incrível. Então bora lá. Vamos começar pelo recheio, então bora lá. Vou começar, gente, eu vou fazer três receitas. Então eu vou começar com três caixinhas de leite condensado, tá? Tem três leite condensado aí. Três caixinhas de leite condensado, tá? Uma panela grande aí, de fundo largo, né? Que é o ideal aí, é que eu gosto aí de trabalhar com os meus brigadeiros, tá bom? Então, aí eu tô fazendo três receitas, tá bom? Três cremes de leite, que é o que eu vou começar aí com a minha receita, né? Com o meu recheio, tá? Então, são três ingredientes, né? Leite condensado, creme de leite e o creme cheese. Mas o creme cheese eu não vou aplicar agora, tá? O creme cheese eu vou colocar depois, tá bom? Então primeiro somente o leite condensado e o creme de leite. Então eu vou misturar aí esses dois ingredientes, né? A panela ainda tá... o fogo ainda tá apagado, né? Então eu vou misturar aí primeiro, antes de eu acender o fogo. E vou misturar aí depois, igual brigadeiro normal, gente. Essa vai ser a nossa base. Essa é a base do brigadeiro. Tem gente que utiliza margarina, manteiga. Eu não costumo utilizar, não, gente. Eu não vejo necessidade, não utilizo pro meu dia a dia, pra minha confeitaria. Não utilizo, tá? Mas tem gente que vê necessidade. Tem gente que acha necessário, né? E fica a critério de vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar uma colher, duas colheres de margarina, manteiga, fica a critério de vocês, tá bom? Aqui eu não utilizo, mas vocês podem utilizar. Então já acendi o fogo e aí eu vou mexer até formar, né? A textura aí, né? Chegar ao ponto de brigadeiro. Pessoal, chegamos ao ponto de brigadeiro. Eu queria esse ponto bem firme mesmo, até porque a gente vai colocar o creme cheese. Então o creme cheese, ele vai deixar o ponto um pouquinho mais mole. Então ele tem que estar num ponto bem firme, tá? Apesar que os meus recheios, eles são esse ponto mesmo de brigadeiro. Eu costumo deixar ele num ponto bem firme, bem seguro. Não é sinônimo de ponto duro, tá, gente? Ele é um ponto macio, mas ele é um ponto bem firme, tá bom? Então, ó, duas dicas aí. Como saber que o ponto tá firme? É o ponto de Moisés, que eu mostrei pra vocês, né? Que é colocando aí a espátula no meio e ele não se mistura novamente. E também o bloco. Você levanta aí a espátula, joga e ele vai caindo em blocos, tá bom? Aí tem 400 gramas de creme cheese, tá? É o que eu tinha, tá bom? Mas se você quiser com um sabor mais acentuado, vocês podem colocar até o dobro se você quiser, tá bom? Mas lembrando que quanto mais quantidade, né, é mais cremoso vai ficar, tá? Mas esse, essa quantidade ficou um sabor bem gostoso. Vocês podem, eu acho que o ideal seria 600 gramas, tá? Eu coloquei 400, mas eu acho que 600 gramas eu acho que ia ficar perfeito, tá bom? Mas ficou bom, ficou muito bom 400 gramas, tá bom? Mas se quiser, nossa, Midiane, eu quero que fique assim, muito, um sabor muito grande de creme cheese. Coloca 800 gramas, mas vai perdendo a textura, tá? É bom lembrar que, né, ele, é, o brigadeiro ele já tá feito. Então, quanto mais creme cheese você colocar, mais cremoso vai ficar e vai perdendo mais a textura, tá bom? Estão vendo que ele tá perdendo a textura, mas eu vou mostrar pra vocês que ele vai permanecer aquele ponto bem cremoso, aquele ponto Moisés vai continuar, aquele ponto de bloco vai continuar, tá? Mas ele vai continuar, mas ele vai ficar mais cremoso, tá bom? Ó, eu vou finalizar aí, ó, tá vendo? Eu tô terminando de misturar. Eu gosto do fuê, que eu acho que ele mistura bem mais rápido, né? Vocês viram aí que eu utilizei o fuê. Ó, o ponto de Moisés continuou, tá vendo, ó? Ele tá muito bom, ó, tá vendo? E o bloco também continuou, ó, tá vendo, ó, como ele demora pra cair. Tá ótimo, o ponto dele continua perfeito. Apesar que eu vou utilizar, é, o nosso bolo, ele vai ser, eu vou utilizar acetato, tudo que dá aquela segurança maior e tal, dá mais estabilidade, né? O risco de um bolo tombar é praticamente nulo, né? Com um bolo não acetato. Mas, é, ele tá bem seguro, tá? Esse recheio tá bem, tá bem bom, tá bom? Então é isso, gente, ó, só mostrando pra vocês aí que tá tudo ok, tá? Agora a gente vai pra massa, gente. É, eu começo mostrando aí a massa, né, o trabalho com a massa, com vinagre, tá? Eu tô mostrando aí uma colher de vinagre, né, vou colocar aí no nosso leite. Eu vou mostrar já já as quantidades aí. Eu tô mostrando uma colher de vinagre, mas eu vou colocar duas, tá? Pra ele, é, é, dar a coalhada aí no nosso leite, tá? Que, pro nosso, pra nossa massa ficar mais, é, ácida, né, e tudo, tá bom? Bom, gente, bora lá. Dei uma pausa no vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu. Tive um problema aí, o meu celular, ele tá com um problema sério de esquentar, né? Ele tá com defeito, né? Ele tá esquentando muito na hora que eu tô gravando os vídeos. Então ele para de gravar. Ele avisa que ele tá muito quente e que ele vai ser desligado. Então ele desliga, simplesmente ele desliga do nada, né, porque ele fica muito quente. Então na hora que eu comecei a gravar a massa, ele parou de gravar e eu não percebi. Ele avisa, né, só que eu concentrada ali na gravação, né, nas receitas, eu não percebi que ele não tava mais gravando. Então já de antemão, eu peço mil desculpas a vocês. Eu pensei mil vezes se eu ia postar esse vídeo ou não, né, porque vai ficar um vídeo incompleto e tudo. Mas eu pensei, eu falei, não, eu fiz esse vídeo com tanto carinho, com tanto, sabe? E eu vou postar sim pra vocês, mas eu peço mil desculpas a vocês. Eu sei que vai vir muita gente me criticar. Ah, seria melhor não ter postado. E eu sei que vai ter muita crítica, sabe? Mas pra aquelas pessoas que entendem, sabe? Que me respeitam, que gostam de mim, sabe? Eu sei que vão entender. E eu vou tentar aqui, gente, fazer de tudo pra explicar de uma forma que vocês compreendam e que vocês consigam fazer sem a imagem, né, assim, mostrando o vídeo certinho, tá? Mas eu vou deixar aqui por escrito tudo certinho e vou tentar explicar pra vocês. Antes de chegar aqui, gente, eu coloquei cinco ovos, tá? Cinco ovos grandes, temperatura ambiente. Misturei com 250 gramas de açúcar, tá? Coloquei lá na minha batedeira, todos em temperatura ambiente. Tem vídeo aqui no canal das minhas massas amanteigadas, é muito parecido, tá? Tem algumas mudanças, pequenas mudanças como o corante e o chocolate 100%, o cacau 100%. Tô até nervosa aqui na hora de explicar porque eu fiquei bem incomodada, bem triste mesmo por não ter conseguido gravar essa parte, tá bom? Mas vou tentar explicar aqui bem direitinho pra vocês. O açúcar, tá? 250 gramas de açúcar e cinco ovos grandes, tá? Coloquei lá na minha batedeira, bati temperatura em velocidade máxima, bati mais ou menos 10 minutos, bati bastante, tá bom? Depois que eu bati muito, eu coloquei esse leite, tá? Que foi 165 gramas de leite já com vinagre, né? Com as duas colheres de vinagre. Diminuí a velocidade da batedeira. Coloquei na velocidade 1, bem fraquinha, só pra misturar mesmo. Coloquei esse leite e coloquei também 115 gramas de margarina derretida, tá bom? Também dentro dessa mistura, lá na batedeira e deixei mexendo lá por dois minutinhos só pra misturar, tá bom? E aí depois eu coloquei 15 gramas de chocolate, que não é chocolate, é o cacau, né? Cacau 100%, coloquei 15 gramas somente, tá? O que equivale aí a uma colher de sopa mais ou menos de cacau 100%, coloquei também. E uma colher de sopa de corante super vermelho, tá? Eu utilizei o corante super vermelho da Fab, tá? Ele é muito pigmentado, ele é muito forte. Ele deixou nesse vermelho bem bonito que vocês estão vendo aí, tá bom? Então eu coloquei uma colher só e ficou nesse tom maravilhoso, tá bom? E aí vamos pra farinha, né? Eu coloquei aí 283 gramas de farinha, tá? Eu gosto de utilizar gramas, tá gente? Porque é mais certo, tá? Pode ser por xícaras, xícaras é muito relativo, tá? Então assim, eu aconselho, né? Assim, utilizar por gramas, tá? Ah Lídia, mas eu não tenho balança. Eu acho que é bom a gente investir em balança, tá? Pra gente... Mas eu vou tentar calcular em xícaras e colocar aqui na descrição, tá bom? Pra todo mundo, mesmo quem não tenha balança, conseguir calcular direitinho, tá bom? Vou deixar aqui na descrição, pode deixar, tá bom? Então é isso gente, aí eu peguei a minha farinha, né? Coloquei aí, ela já tava já peneirada e tô misturando aí com muita calma, né? Muita calma mesmo, né? Peneirando aí. Eu gosto de peneirar a farinha na mão mesmo, sem ser no liquidificador, no liquidificador, na patedeira. Acho, né, que fica melhor. E aí eu já aproveito aí e já coloco também o meu fermento. O fermento que eu não tinha peneirado, eu vou peneirar agora, olha. Eu gosto de peneirar o fermento na hora, tá? Mas é muito, assim, é muito... Vamos dizer, mania, né? Da pessoa que tá fazendo, né? Se você quiser peneirar antes, né? Tem gente que peneira a farinha bem antes, antes de utilizar, né? Antes, coloca lá, peneira na hora de comprar. Comprou, peneira e coloca na vasilha e vai usando. Tem gente que peneira antes, igual eu fiz aqui, né? Antes de preparar. Tem gente que peneira na hora, né? Então cada um tem o seu jeitinho aí de preparar. Tá bom? E agora com a espátula, né? Vou finalizando aí, vendo aí se tá tudo certinho. Pra gente já colocar na nossa forma, tá bom? Então, ó. Essa forma, ela já tá untada. Eu untei ela com desmoldante mesmo, tá? Mas vocês podem untar aí com farinha, né? Óleo, com o que vocês quiserem. Com a forma tradicional aí que vocês sabem, né? Que vocês conhecem, né? Como manteiga, margarina, farinha. Essa minha forma, ela é uma forma alta, tá? Vocês podem utilizar a forma que vocês têm aí. E ela tem 20 centímetros, tá bom? E aí vou colocar, né? Quem me acompanha aqui, sabe que eu utilizo duas formas pra assar minhas massas. Mas nesse caso aí eu vou utilizar uma forma só porque eu quero fazer somente três camadas de massa, tá bom? Então, eu vou utilizar somente essa forma. E vou assar aí, né? Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus e vou deixar aí assando. E já tá assado, gente. Assim, né? No vídeo, por um passe de máscara, ele já tá assado. Então, ó. Já tá prontinho. Vocês vão ver a cor por dentro. Maravilhosa. Tô tirando essa parte de cima. Mas eu não vou jogar ela fora, tá? Eu vou utilizar ela pra decorar em cima aí do bolo. Tá bom? Então, eu vou colocar ela aí num potinho aí. Vocês vão ver. Vou colocar num potinho aí porque eu não vou me desfazer não, gente. A gente tem que aproveitar tudo aí, tá? Então, vou deixar aí reservado aí pra gente utilizar depois, tá? Desculpa a minha mão aí na frente. É porque a gente não pode perder nada. Então, bora lá. Tô utilizando aí, gente. Gente, esse aí é um equipamento aí que a gente usa aí pra nosso bolo ficar bem nivelado. Mas se você não tiver, vocês podem utilizar também a faquinha pra nivelar ali certinho. Né? Utilizar a faquinha em casa também dá certo, tá? Bom, gente. Então, vamos pra montagem, né? Do nosso bolo. Dei uma acelerada aí no vídeo, né? Vocês estão vendo aí que eu já comecei a acelerar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, acho que a parte mais importante, né? Vocês já viram que foi a massa, né? O recheio, né? Tudo certinho. Então, agora é só a montagem. Então, acho que fica mais tranquilo aí de ver acelerado, né? Então, bora lá. Vou começar a montar o nosso bolo. Eu tô vendo aí porque ele ainda tava quente, mas dava já pra gente montar. Vamos falar da calda primeiro, né? Essa calda aí é uma calda de açúcar mesmo, mas é uma calda que eu esquentei, tá, gente? É uma calda... Eu fiz uma medida aí que foi uma xícara... Não, mito. Foi meia xícara de açúcar e uma xícara e meia de água, tá? Eu fervi essa mistura, deixei esfriar e coloquei aí na minha... Nesse meu recipiente aí que é pra umedecer mesmo aí as minhas massas, tá bom? Mas vocês podem utilizar aquelas beijinagas de ketchup, né? Pra fazer... Claro que vocês têm que comprar elas, né? Vocês têm que utilizar uma que seja novinha, 100% sem ter utilizado. Comprar elas novinha e aí... Muito baratinha, gente, né? E aí vocês fazem essa misturinha ou vocês podem fazer até de liso condensado, né? Misturinha de liso condensado e utilizar também, tá bom? Então, é... E tô fazendo aí, gente. Né? O meu saquinho de confeitar... Tô tentando aí deixar, né? Porque eu vou utilizar o acetato. Então, essa é uma técnica, gente. Eu trabalho em confeitaria, mas esse trabalho de acetato, eu não tenho muito domínio. A minha... A minha especialidade mesmo, o meu trabalho mesmo, que eu faço mesmo, assim, que eu tenho muitas vendas, é com chantilinho, né? Então, assim, trabalho com acetato... É... Não é muito, assim, o meu foco. Assim, a gente trabalha com tudo, óbvio, né? Mas, é... Não é muito corriqueiro, né? Então, é isso, tá, gente? Aí, gente, essa é uma diquinha que eu tô dando aí pra vocês, né? Porque já acontecia muito comigo, né? De eu colocar acetato no bolo e depois na hora de tirar, era horrível, né? Ficava cheio de recheio no acetato, tava uma pena. E aí, eu coloco desmoldante no acetato e depois eu aplico no bolo. E aí, fica muito mais fácil na hora de tirar, na hora de cortar o bolo. Fica muito mais fácil, tá bom? É... E aí, tô aplicando aí no bolo, né? E vou cortar e depois eu vou moldando aí direitinho pra ficar bem certinho aí, tá bom? E aí Se inscreva no canal. 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 Mas é isso. muito gostoso.